Além dos 337 presos que saíram aqui do complexo penitenciário de Pedrinhas durante a saída temporária do Dia das Crianças, mais dois detentos acabaram conseguindo fugir dessa central de custódia de presos de justiça, que é o CDP. De acordo com informações, os presos que foram identificados, conforme nota expedida pela própria Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, os presos Ailton Silva e Fagner Gomes Sena estavam no bloco B dessa unidade, que é uma das unidades mais problemáticas do complexo penitenciário de Pedrinhas. Daí já ocorreram resgates, tentativas de resgates e até mesmo fuga em massa dessa unidade prisional. Os dois presos estavam no bloco B da unidade do centro de detenção provisória do complexo penitenciário de Pedrinhas. Segundo informações, os agentes penitenciários, os monitores foram buscá-los para que eles fossem medicados, fossem levados para a enfermaria, quando de repente os dois presos teriam dominado os agentes prisionais. E tomaram deles uma pistola .40 e levaram ainda também uma arma, um revólver calibre .38 de propriedade do vigilante. Os dois presos atravessaram a pista, já armados, eles saíram daquela parte ali, atravessaram a pista e pegaram duas motos que estavam estacionadas aqui, na frente dessa outra unidade, que é a antiga penitenciária de Pedrinhas. A Secretaria de Administração Penitenciária informa, através da nota, de que está acompanhando já as investigações que foram iniciadas, foram abertas para apurar as responsabilidades. Um inquérito policial, talvez nem isso, consigam definir de que forma esses presos acabaram conseguindo escapar e ainda por cima, levando duas armas, uma pistola .40 e um revólver, que seriam de propriedade do sistema penitenciário.